Janaína e amiga Andressa estavam jogando vôlei quando infelizmente o vento forte destruiu todo o ginásio. Elas se esconderam no vestiário, única parte da estrutura que ficou em pé. A gente só teve noção do que era realmente depois que a gente saiu do ginásio, que a gente viu o caos que estava aqui fora. Então a lembrança que a gente tem é mais do caos que a gente viu realmente fora do ginásio. Vai ser muito bom voltar a treinar aqui, foi bem complicado no dia, mas eu acho que se o ginásio ficar pronto, até ano que vem que a gente ainda tem para jogar, vai ser muito bom. A notícia da reconstrução do ginásio Ives Guissard anima a Valdir Marical. O treinador de vôlei que também estava no centro esportivo no dia do tornado, diz que treinar longe daqui não foi fácil. Esse é um ano e meio, nós passamos por dificuldades com muitas alunas, tivemos que alugar a Cajure, que nós pagamos para treinar lá, são todos os dias. Essas possibilidades não só de nós, mas sim do povo chancherense usufruir de uma obra grande e que seja bom para o município. Mais de um ano e meio que o ginásio Ives Guissard foi abaixo, é assinada a ordem de reconstrução. O prefeito de Chancheria admite que a burocracia ganhou tempo. Um dos problemas enfrentado foi o valor da obra. Na época, a presidente Dilma Rousseff liberou 3 milhões de reais para a reconstrução. Só que o projeto total previu um custo de 3 milhões e 750 mil reais. O Ministério da Integração Nacional hoje tem 14 técnicos para analisar todos os projetos do Brasil. Então, teve uma demora muito grande, teve uma cobrança muito grande da nossa parte. E conseguimos liberar a avaliação do projeto, teve que ser feitas algumas readequações. Então, isso tudo demorou um tempo bastante grande. Mas, felizmente, nós conseguimos agora, com mais uma ida, mais uma viagem à Brasília, essa liberação não só do projeto, mas também dos recursos, que é o mais importante. A partir de hoje, a empresa tem um ano para finalizar a obra. A expectativa do prefeito de Xancherê é que este prazo seja reduzido, para que a comunidade possa aproveitar o quanto antes os benefícios da nova estrutura. O ginásio vai ser praticamente uma arena de múltiplo uso, né? Um ginásio totalmente diferente do ginásio anterior, moderno, com uma arquitetura totalmente moderna, muito ampla, com muitas salas, com praça de alimentação, com acessibilidade, com elevador. Podendo contemplar praticamente duas mil pessoas acomodadas de forma sentadas e que pode abrigar não só as atividades esportivas, mas também culturais e recreativas do município.